Esse mês de agosto foi, sem dúvida, um dos mais xoxos para o MMA nos últimos tempos. A gente até teve o Cyril Ghani, conquistando o cinturão interino dos pesos pesados no UFC. Aliás, o francês coitado revelou ao jornal L'Equipe que a sua bolsa de 350 mil dólares virou 180 mil depois de impostos e deduções. Teve também José Aldo e Vicente Luque avançando, Musashi defendendo o cinturão dos médios no Bellator, os playoffs da PFL. E de fato tem Edson Barbosa vs Giga Shikazi, que é um lutão no dia 28. Mas convenhamos, nada disso muda o preço do dólar. Incrivelmente, acreditem vocês ou não, a maior luta desse mês envolvendo um lutador de MMA será no boxe. Tyron Woodley vs Jake Paul no dia 29, um domingo. A atenção que o youtuber e o ex-campeão até 77kg do Ultimate estão recebendo é absolutamente desproporcional a qualquer um desses eventos citados. Também puderam, o Jake Paul tem mais seguidores nas redes sociais do que todo mundo que lutou no mês de agosto somado. Por que isso? Não tem muito a ver com a capacidade de socar e se movimentar, claro. É porque o menino é magnético, carismático, criativo, faz o jogo na notoriedade da atenção como poucos. E verdade seja dita, também trabalha pra caramba. Mesmo estando em campo, não tem um dia sequer que ele não faz uma entrevista de pelo menos meia hora com um veículo especializado em lutas. Só que a última dele foi envolver gente ainda mais graúda na sua historinha, na sua narrativa, pra atrair ainda mais atenção pro dia 29. Porque por mais que o Tyron Woodley seja a sua luta mais difícil até hoje e um nome relevante, ele não fura muito aquela bolha do MMA. O que o Jake fez, então, um post com quase 600 mil curtidas explanando os seus 12 alvos, sendo que 3 deles já foram superados. Além do Tyron Woodley, o próximo adversário, também estavam lá Nate ou Nick Diaz, um ou outro, lembrando que o Nate só tem mais uma luta no contrato com o Ultimate. Então se o Jake vence o Woodley e o Nate fica de bobeira, é um match perfeito. Uma luta que os adolescentes nos Estados Unidos consumiriam que nem água ou maconha. Aí depois, Conor McGregor, que tá em fase ruim, vem de fratura na perna e cá entre nós não tem nenhuma luta no UFC que represente pro irlandês um melhor custo-benefício. Kamaru Usman, o atual campeão dos meio-médios no UFC. E claro, tanto Kamaru quanto Conor McGregor precisariam da liberação do Dana White. Por um lado, o presidente do UFC dá de ombros, diz que não gosta do Jake e os 15 minutos de fama dele vão acabar em breve. Por outro, o Careca também fornece ingressos de primeira fila quando os meninos querem frequentar o UFC, pra deixá-los em evidência. Entendam, mesmo falando mal, o Dana acaba promovendo o cara, sendo que a ação dele, que é o que importa, vai na direção contrária. Se o desafeto Oscar de la Roya, por exemplo, quisesse frequentar um evento do Ultimate, Dana White mandaria um segurança surralo. Seguindo na lista, tem o inglês Tommy Fury, né? Que é estrela de reality show na Inglaterra, o Juliette deles, que também é meio irmão do campeão peso pesado Tyson Fury. E tem seis lutas profissionais de boxe, seis vitórias. KSI, outro youtuber, um dos maiores do mundo, se não me engano, o maior da Inglaterra, que começou toda essa moda de desafios no boxe, né? Vencendo o Logan Paul, o irmão mais velho do Jake. Até aqui, bem razoável. Temos aí uma progressão clara, uma escadinha. Outro youtuber, uma celebridade, iniciante no boxe, lutadores de MMA, sendo que a maioria vem do grappling e por aí vai. Mas pra finalizar, ele mirou dois pugilistas campeões do mundo. Primeiro, Gervonta Davis, 25-0, e o principal pupilo de Floyd Mayweather. Agora, o Gervonta Davis luta com 60 quilos, e o Jake Paul vai bater 86 para lutar com o Tyron Woodley. E o Canelo Álvares, pugilista número um do mundo, peso por peso, campeão de quatro categorias, sendo a mais pesada delas até 79 quilos. O ponto desse vídeo aqui não é entrar na loucura de analisar se o Jake consegue ou não completar essa lista. Até porque nem teria muito cabimento isso. Pra mim, com exceção do KSI, que é youtuber e rapper, o Jake seria muito zebra contra qualquer um desses nomes, incluindo um Gervonta Davis 20 quilos mais leve. Aliás, o racional me faz crer que ele nem passa pelo Tyron Woodley. E se não passar, for nocauteado ou apanhar feio, pode ser que desencane com toda a grana que tem. E toda essa história morre. E ainda que continue, vai ter que fazer a revanche ou dar alguns passos atrás. Entender que com apenas três anos de treinos, mordeu mais do que poderia mastigar. O meu ponto é que ele acabou de dar uma aula grátis de storytelling, criação de narrativas. Porque de fato, ele não está projetando nove rodadas à frente, apenas a próxima. Ele basicamente só citou estrelas, celebridades, e quase todas elas responderam, reagiram, levando a palavra de Jake Paul versus Tyron Woodley pra mais milhões e milhões de seguidores. Agora, se você é fã do KSI, do Gervonta Davis, ou até do Canelo Álvares, né, que não estão contidos dentro da bolha do MMA, você vai lá e sintoniza pra ver se o maluco morde mesmo ou só late. Ou até mesmo quem estava em cima do muro sobre essa luta, não se importando tanto com o Tyron Woodley, ganha mais um motivo pra comprar, porque o próximo capítulo pode ser ainda melhor. Atirando pra todo lado, ele conseguiu tornar familiar, engajar, trazer pra perto um grupo muito maior de pessoas. Trazendo pra nossa realidade, imaginem só, por exemplo, o popular e controverso Sean O'Malley divulgando nas suas redes sociais uma lista com seis alvos. Frank Edgar, TJ de Lashaw, Piotr Jan, Max Holloway ou Alexander Volkanovski, né, dependendo aí o que vai acontecer no peso pena, e Dustin Poirier ou Charles Dubronx, dependendo do que vai acontecer no peso leve. Ainda que não tenha tanto compromisso com a realidade, né, a essa altura do campeonato, ele projetar ser o primeiro triplo campeão da história do UFC, renderia manchetes, réplicas e tréplicas e assunto pra pelo menos duas semanas. Repito, Jake Paul não é bobo, ele sabe que jamais dividirá um ringue com o Canelo Álvares, mas de repente, citando o Canelo, ele bota no bolso mais um milhão de dólares pra enfrentar o Tyron Woodley. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa nova aí do menino Jake Paul, que virou até uma voz para os lutadores de MMA por melhores pagamentos contra o Dana White? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a cinco camisas do sexto round nesse mês de agosto, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo e ajudar o sexto round a crescer, considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E não percam também a minha resenha de ontem, que falei sobre a muito triste despedida, o adeus de Ronaldo Jacaré em tom pesaroso, né, porque poderia ter sido bem diferente, pra entender tudo é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.